Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um provador Riachuelo se iniciando, espero que vocês gostem, já quero pedir o like de vocês, esse provador foi gravado no pátio Cianê Shopping em Sorocaba, São Paulo, meninas me acompanhem também pelo Instagram, começando pela primeira proposta bem casual, camisa cropped em tricoline, tem esses bolsos, botõezinhos transparentes, tem esses recortes, manga comprida, mas eu deixei ela mais 7,8, ajuste em amarração na barra, que você pode deixar ela mais curtinha ou então bem rente ao cos da calça, ela vestiu super bem, eu estou usando tamanho P, tá custando R$139,90, acredito que a PP ainda teria ficado melhor na questão dos ombros, gostei, calça é cintura alta, tá no modelinho slouch, tem esse elástico no cos, um botão zíper, tem esses bolsinhos na frente, bem despojada, achei linda essa lavagem, num tom mais claro, ela é mais curtinha, né, bem característica mesmo dessa modelagem, desse modelo slouch, tem bolsinhos fakes no bumbum, achei que ela vestiu bem, estou usando tamanho 36, tá custando R$139,90, Meninas, já quero começar lembrando que temos cupom de desconto, 10% de desconto nas compras acima de R$100,00 no site. No segundo look, continuei com a mesma calça, meninas, ignorem a minha botinha, é porque eu acabei esquecendo de levar uma sandalinha, então tem looks que não vai ficar bacana, tá? Blusinha, ela tem essa golinha média, mais altinha, tem as mangas no ombro franzidinho e punho em elástico, foi uma das peças que eu mais gostei desse provador, foi essa blusinha, ela tá em viscose, toque macio, leve, ela tem esse decote nas costas, no fecho, Tá na estampa floral em off, preto, com um beijinho off, sabe, achei bem diferente, gostei muito dela, acho que vai ficar lindo com bermuda, com shortinho, com saia, com uma calça de couro, com uma calça cintura alta, wide leg, acho que combina com tudo. Estou usando tamanho PP, ficou bem certinha, e tá custando R$129,90. Meninas, as minhas medidas, junto com o link de cada peça no site, estão na descrição do vídeo. Terceiro look, blusinha preta em malha, com calça em material sintético, num verde pistache, super bonito, bem diferente. Blusinha, ela tá numa manga comprida, ela ficou bem certinha, estou usando tamanho PP, ela tem um toque super leve, macio, tem essa gola mais aberta, né, quase canoa, tem amarração no punho, ajustável. Tá custando R$129,90, estou usando tamanho PP, como falei, e é uma blusinha, meninas, que dá super pra usar numa meia estação, até mesmo no verão. Ela não é quente, acho que ela combina com tudo também, com jeans, com alfaiataria, com linho, ela vai ficar bacana com uma calça cintura alta, uma bermuda, uma saia. Gostei muito dela, achei super coringa. Calça modelo clochá, ela tem alcoóis em elástico, com passantes, que dá super pra colocar outro cintinho, ela acompanha esse cinto todo trançado em amarração também. Tem botõezinhos, zíper, bolsinhos, facas, estou usando tamanho P, acredito que a PP ainda teria ficado melhor. Tá custando R$219,90, e ela também é mais curtinha. Montei essa proposta, com essa blusinha em malha e essa calça, para as meninas que não moram na região que faça frio. Essa época do ano é muito comum ficar em alta, né, peças, calça, blusa, jaqueta, no material sintético. Então, é muito forte nas épocas de frio. Só que, para quem não mora no frio, eu acredito que dá super pra usar. É só mesmo na questão de montar com peças que sejam mais leves, mais frescas. E até porque, gente, eu não acho que, tipo, essa calça, ela não é quente. Então, dá super pra usar. E ela vai ficar bacana com sandalinha de salto, com cropped, com uma blusinha t-shirt, estampa centralizada. Vai ficar bacana com uma rasteira mais arrumadinha, mais alinhada. Eu tirei a boda pra poder dar uma olhadinha melhor na questão do comprimento dela. No quarto look, continuei com a mesma blusinha, agora com uma calça em sarja, cintura alta. Ela tem uma modelagem mais flare. Eu achei ela super bonita. Tá num tom também muito bacana, que é um nude, né, um beige mais fechado. Tem essa amarraçãozinha, cintinho todo trançado. Tem os bolsinhos bem diferentes na frente, bolsinhos atrás. Ela tá um pouquinho grande de mim, é um tamanho 38. A barra dela é mais larga, que eu acho linda, essas barras assim. Ela tá custando R$139,90. Eu achei ela bem linda. Por conta de não ter o meu tamanho, então fica mais difícil de eu opinar sobre o caimento dela. Mas, ela mesmo estando grande de mim, eu achei ela bonita, gente. Então, pra quem gosta de calças assim, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Quinto look, blusinha canelada, golinha alta, com saia em tom gelo, que eu achei super diferente. A cor dessa saia é super bonita. E também tá em couro sintético. Eu achei lindas duas peças. Peguei essa blusinha, que ela tem uma textura bem diferente, além da canelada. Tem a golinha mais alta. Ela é super confortável, um toque super macio, estica bastante. Inclusive, eu estou usando tamanho P, e achei que ela ficou ótima. Tá custando R$79,90. E vai ficar bacana com jeans, com alfaiataria. Eu acho que ela combina com tudo. É bem coringa também, é bem usável. Tá num tom de vinho bem bonito, sabe? Bem fechado. Pessoalmente, ela é mais bonita. Saia midi, no tom gelo. Cintura alta. Ela tem esse cos, bem estilo clochar. Os botõezinhos são mesmo só de enfeite, tá? Ela não tem fecho. Tem esses bolsos bem grandes. Eu achei, assim, ela muito, muito fofa. Acho que vai ficar lindo com uma bota cano alto por baixo. Ela vai ficar bacana, dependendo até com um tênizinho. E uma t-shirt, uma jaqueta jeans por cima, fazendo uma proposta bem descolada. Acho que também dá pra montar diversos looks estilosos com essa saia. Meninas, gostei muito das duas peças. A saia eu estou usando tamanho PP, tá custando R$219,90. Continuei com a mesma blusinha, agora com a calça, em material sintético. Meninas, tem muita opção de peças com esse tecido na Riachuelo. Pra quem tá procurando, quem gosta, vale a pena dar uma olhada na Riachuelo. Blusinha, como eu falei pra vocês, gostei muito dela. Acho que super vale a pena, até mesmo por conta do preço, que tá ótimo. Calça, ela é bem cintura alta, tá? Bem cintura alta mesmo. Tem esse cos bem largo, de um palmo, todo em elástico. Bolsinhos, faca. Ela também tá num modelinho mais curtinha. Tem esses recortes abaixo do bolso, achei bem diferente. Na barra, todo em elástico. Estou usando tamanho PP, tá custando R$199,90. Agora, ela sem a botinha, pra vocês terem uma melhor noção do tamanho dela. Vai ficar bacana com um tênizinho mais casual, com um sapato fechado, um escarpão, um mocassinho. Acho que dá pra usar diversas formas e que cabem em vários estilos também. Do estilo mais casual ao mais elegante. Dá pra usar ela mais puxadinha, né? Mostrando mais o tornozelo. Meninas, deixem nos comentários qual foi o look, a peça que mais gostou. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Deixem sugestões também do que vocês gostariam de ver por aqui. Qual é a peça que vocês estão buscando, que vocês estão procurando pra eu trazer pra cá também. Macacão preto. Eu achei ele super casual, super despojado. Eu usaria ele com um tênizinho branco, mais casual. Ou então com um saltinho, um bloco médio. No busto tá numa modelagem mais camisa, com golinha, os botõezinhos. Eu achei ele bem despojado. Tem esses recortes super bacana. Tem esses bolsinhos fakes, os botõezinhos em resina mesclado. Com o elástico na cintura. Dando aquela cinturada valorizada mesmo, por ele ser mais soltinho. Eu estou usando tamanho P, mas acredito que o modelo dele é bem soltinho no corpo. Tem bolsinhos faca, desce mais reto, barrinha dobrada. Ele tá custando R$229,90. Ele vai ficar bacana pra ir pra um almoço, um jantar. Uma pegada mais amigos, família, um cineminha. Peça única também, então o vestiu tá pronta. Gostei. Último look. Tentei montar uma proposta mais dia-a-dia, mais trabalho. Mas a blusa, ela ficou bem grande em mim. Ela é um tamanho P. Eu acredito que ela já seja over, sabe? A modelagem dela já é ampla. Então, teria que ser o tamanho certinho mesmo. Ela é bem max. Olha o tamanho desse bolso, meninas. É toda ampla mesmo. Tem um modelinho mais camisa, das mangas, colarinho, botõezinhos. Eu achei muito lindo esse tom de azul também, sabe? Um azul bique, quase um azul royal. Achei lindo. Ela dá super pra ser usada como uma terceira peça, sabe? Aberta, com um topzinho, um biquíni e um shortinho. Uma saia e um cropped e ela aberta por cima. Tá em viscose e é bem grossinho, sabe? É um tecido bem grosso. Tem fendas nas laterais, no qual dá pra fazer uma amarração, sabe? Usar ela com um nozinho na frente. Acho que fica bacana também. Como falei, estou usando tamanho P. Tá custando R$179,90. Calça jeans preta. Tá num preto meio desbotado, sabe? Achei super bonito também essa lavagem. Tem esses detalhes que não tem o cos. Tem esses recortes, as costuras. Achei bem bacana. Ela lembra muito a calça beige que mostrei pra vocês. São bem parecidas, mas não são iguais, tá? Tem também a modelagem flare, onde tem a boca mais ampla, né? Achei, assim, que vestiu super bem. Caimento muito bacana. Gostei muito dela. Estou usando tamanho 36. Tá custando R$139,90. É uma calça que também combina com tudo, né, meninas? Qualquer ocasião vai ficar bacana. A cor também ajuda bastante. Com tênis, com salto, com escarpão. Acho que combina com tudo. E por aqui encerramos mais um provador Riachuelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi o look, a peça que mais gostou. Deem um like, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritas. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.